Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX Olha, hoje nós iremos falar sobre o aplicativo Caixa Tem Pra quem não sabe, recentemente o governo liberou a atualização do aplicativo Caixa Tem De acordo com a data do aniversário, ok? E pra quem já nasceu nos meses de janeiro, fevereiro e março Já está liberado o aplicativo para fazer a atualização das informações E o passo a passo, pessoal, eu te mostro agora aqui no canal Silveira CX Se isso já te interessar, eu já peço que você venha deixar seu like Tá bom? Venha se inscrever no canal e ativar as notificações E vem comigo! Bom pessoal, provavelmente vocês já devem ter percebido É que ao entrar no aplicativo Caixa Tem É, vocês se deparam com aquela informação Que aparece lá o CEP inválido Você pode estar colocando qualquer CEP Mas todos eles aparecem aí inválido Bom pessoal, e a forma que eu encontrei de resolver esse problema Foi a seguinte maneira É você estar utilizando um outro smartphone, né? Que nunca foi utilizado aí com Caixa Tem, ok? Aí você vai pegar, né? E vai estar baixando o aplicativo, né? Automaticamente vai vir atualizado E aí você vai começar a fazer o passo a passo, né? Todo o procedimento, entendeu? Esta foi a única maneira que eu consegui aqui É, fazer com que venha se dar certo, né? É, no aplicativo antigo, quando atualiza É como se ele estivesse bloqueando, né? Alguma coisa, né? No caso aí, o CEP O endereço também, ele não bate corredamente, né? Você coloca o CEP e dá em outro lugar E a melhor forma aí que eu tenho pra ensinar pra vocês É através de você baixar o Caixa Tem em outro smartphone Com certeza vai dar certo, viu pessoal? E eu vou te mostrar agora aqui Como é que funciona em outro smartphone É, já deixei aqui logado já pra adiantar, né? Pra não perder muito tempo Ah, vamos aqui na opção Primeira opção Atualize seu cadastro, né? Você vai dar um clique É, que são os termos, né? Você vai estar lendo aqui, ó Essas informações E em seguida você vai marcar caixinha E botar Quero ser um cliente top, né? Você passa É, em seguida você vai clicar aqui abaixo, né? Entendi Vamos começar O próximo passo, ele pergunta aqui Você nasceu no Brasil? Aí você marca aqui a primeira opção, né? Sim, nasci no Brasil Em seguida você vai clicar na opção próximo Em seguida você vai clicar na opção próximo, né? E aí você vai ler aqui, ó Em seguida você vai clicar aqui abaixo Entendi Vamos lá É, na sequência ele vai perguntar pra você De onde vem a maior parte da sua renda E aí tem a primeira opção, né? A segunda opção No caso aqui eu vou estar marcando, né? Como é do meu irmão Ah, vou escolher aqui Essa terceira opção, né? Recebo somente benefício do governo E eu estou sem renda Aí eu vou marcar aqui a terceira opção Em seguida a gente vai em próximo Aí ele pergunta Você possui patrimônio? Aí no caso aqui eu vou clicar em não Não possuo patrimônio Em seguida você vai em próximo novamente Aqui antes de enviar Você confere se tá tudo certo E depois você vai em próximo E aí ele vai te pedir aqui A próxima etapa, né? Você vai Tirar uma foto aí, né? Do seu documento Da carteira de Habilitação Ou seu RG, ok? Lembrando pessoal Tem que ser frente e verso aí Do documento E em seguida ele vai pedir pra você tirar foto do seu rosto, né? Uma foto aí em tempo real Aqui pessoal, o sistema agradece pelas informações e diz o seguinte Agora é só aguardar Quando a análise for concluída Você receberá uma notificação aqui no caixa tem Fique tranquilo Não precisa procurar agência Aí você clica aqui em entendi Em seguida ele vai dar outra mensagem pra você Já recebemos suas informações Muito obrigado por atualizar as informações Estamos analisando seu pedido Tá aí pessoal Como vocês observaram, né? Deu tudo certo Conseguimos concluir, né? O nosso cadastro E é como eu falei pessoal É utilizando outro smartphone E vai dar certo essa função pra você, tá bom? Não vai ter nenhum tipo de conflito aí Com o seu CEP Bom pessoal Logo após ter feito tudo isso É só você aguardar a aprovação E aguardar o dia do saque Do seu benefício, ok? O vídeo de hoje é basicamente esse Espero ter te ajudado Se gostou não deixe de se inscrever E ativar as notificações E a gente se vê no próximo tutorial E aí